O presente tem duas funções, aproveitar o que você criou no passado e criar o que você vai ver no futuro. Pessoas bem-sucedidas sempre escolhem e uma vez escolhidas mantém sua escolha. Todos os bilionários que começaram com bolsos vazios têm personalidades muito diferentes. Cada um tem a sua própria área de brilho e experiência, seus interesses pessoais e suas peculiaridades individuais. No entanto, apesar das diferenças, existem denominadores comuns, ou seja, uma série de princípios de personalidade que todos têm e que contribuíram para o seu sucesso e os impeliram a ir além do topo. É o que os diferencia de todos os outros. Se trata dos princípios com os quais você não nasceu, qualidades que podem ser aprendidas, desenvolvidas e internalizadas. Meu objetivo nesse vídeo é ensinar a você o que Donald Trump e eu aprendemos e o que é ensinado aos ricos que não é ensinado na escola. Então, vou pedir a você que mantenha a mente aberta, porque algumas das coisas que você vai ouvir vão parecer loucura pra você. Se você ler o livro Pai Rico e Pai Pobre, a lição número 1 é não trabalhar por dinheiro. E a maioria das pessoas pensam que você tem que ter um emprego para ter dinheiro. Essa é a primeira coisa que eles pensam. Eu quero que você esteja ciente disso. Eu não trabalho por dinheiro. Eu não recebo um salário. Por isso, sou rico. E nas escolas, ensinam a trabalhar para ganhar dinheiro para ser empregado, como ser um médico ou advogado. Pai Rico me ensinou a ser empreendedor. Então, hoje, você vai descobrir que existem empreendedores ricos e empreendedores pobres. E que a maioria dos empreendedores são pobres, porque não tem uma educação financeira. Eu não vivo por um salário. Eu não preciso. Se você pode viver sem precisar de um salário, tem mais chances de ser rico. Essa é basicamente a diferença entre as pessoas que ficam ricas e as que permanecem pobres. Veja se a primeira coisa que você pensa é ter um emprego para conseguir o seu dinheiro mensal da maneira mais segura. Nesse mesmo instante, você está fazendo com que seu cérebro comece a dormir. Se você conseguir esse emprego e receber um salário, digamos, quinzenal, seu cérebro estará adormecido. E se o seu cérebro estiver adormecido, você não procurará ou verá outras probabilidades e entrará no que eu chamo de a corrida dos ratos. Um ciclo constante e sem fim do qual a maioria das pessoas não gosta de estar, mas não quer sair porque tem medo de perder a segurança de receber um salário no final do mês. Eu não estou falando aqui para você não ser um empregado. Se, por exemplo, você está começando, peço que não deixe o seu cérebro dormir. Se você vai ser um funcionário, faça isso com a mente aberta, de que sempre haverá a oportunidade de empreender, ser rico e ter a sua liberdade financeira. Não deixe que um salário mantenha o seu cérebro adormecido. Simplesmente isso fará uma grande diferença na sua vida. Estude muito. Lembre-se, mantenha sempre sua mente aberta e a leitura deve ser uma rotina diária em sua vida para manter o seu cérebro desperto para novas oportunidades e possibilidades de sucesso e riqueza financeira. Assim como a internet é uma grande fonte de entretenimento, na era da informação em que vivemos, isso significa que não importa qual área da sua vida você queira melhorar. Provavelmente há pelo menos uma dúzia de livros e centenas de vídeos que podem ensiná-lo a fazer o que você deseja. Tornar-se um empreendedor de sucesso tem sua origem em como você pensa sobre dinheiro, negócios e sobre você mesmo. E ao adotar essa atitude correta, você estará no caminho para o sucesso a longo prazo. No entanto, se você se apegar aos modos de pensar dos pobres e da classe média, sempre descobrirá que seus sonhos estão além do seu alcance. Ler livros, assistir a vídeos e ouvir áudios ou podcasts que o ajudem a melhorar a cada dia, em primeiro lugar manterá o seu cérebro desperto, mas melhor ainda, trará para sua vida uma mudança de mentalidade e uma atitude correta em relação ao sucesso. Mantenha sempre uma atitude positiva, faça afirmações e acompanhe-as com visualização. As melhores afirmações são aquelas que incorporam ações específicas. Essas afirmações programam sua mente para fazer coisas que trarão os resultados que você deseja. As coisas não acontecem pela arte da mágica, apenas dizendo ou desejando. Nós temos que treinar a nossa mente, tanto o consciente quanto o subconsciente, para criar os hábitos que irão atingir os nossos objetivos. Criar declarações dessas etapas para agir. Isso fará com que tais informações não sejam apenas ilusões. Agora é um plano acionável e repetindo isso para si mesmo, está criando a expectativa em sua mente de que, para que se torne realidade, você terá que tomar essa ação. Você está reprogramando os caminhos do seu cérebro. Ao fazê-lo, isso o levará naturalmente ao próximo passo, a visualização. A visualização se encontra com alguns problemas. É que as afirmações também foram ensinadas como formas mágicas, vagas de sonhar com seu objetivo. Aqueles que os ensinam incentivam as pessoas a visualizar o resultado perfeito. Um emprego bem remunerado, uma casa dos sonhos, um ótimo corpo. Mas isso é muito geral. Assim como suas afirmações precisam se concentrar em etapas específicas para agir, além disso, suas visualizações não podem apenas imaginar você sentado em um escritório como gerente. Planeje as etapas que o levarão até lá e visualize-as. Digamos que você queira estar em forma. Não apenas visualize-se sentado na praia vestindo uma roupa de banho, mas também visualize-se indo à academia ou fazendo as rotinas de exercício necessárias para alcançar o resultado desejado. Nada é apenas mágico. Também requer sua participação e vontade. Afirmações e visualizações ajudarão seu cérebro a superar o bloqueio mental causado pelo barulho da sociedade. Se essa sociedade lhe disser que você não conseguirá algo se não tiver um emprego, com certeza, lembre-se, você não depende do mundo para melhorar sua vida. Você faz as suas mudanças. Esqueça a economia difícil ou o mercado competitivo. Você tem que trabalhar em si mesmo e fazer a mudança que deseja ver na sua vida. Deixe seu like, comente o que achou desse vídeo e compartilhe esse conhecimento importante com mais pessoas que precisam saber disso. Te vejo no próximo vídeo que está aparecendo aqui na sua tela.